Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje é um dia muito especial. A Laurinha está fazendo 10 meses, meu amor. Você está fazendo 10 meses? 10 meses? É, minha linda! Gente, a gente vai comprar um presente pra ela hoje. A gente tinha ainda há uns tempos atrás uma loja onde vende aquelas motinhas, aqueles carrinhos de bebê de empurrar, sabe? E ela ficou louca por uma motinha que tinha lá. E hoje a gente vai lá ver se ainda tem, porque a gente vai comprar pra ela de presente. De 10 meses, né, minha lindinha? É, meu amor. Gente, e cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo, Ana, que não está gravando com vocês? Gente, o Reginaldo está lavando o carro de novo, gente. Ele lava esse carro toda semana. Eu vou mostrar pra vocês, sabe por quê? Ele está quase, gente, trocando esse carro por mim, meus amores. Ele está dando mais carinho pra esse carro do que pra mim. Daqui a pouco ele vai trocar, vai colocar o carro pra dormir com ele, em vez de mim lá na cama. Eu vou mostrar pra vocês. Reginaldo, você está lavando o carro de novo. Eu acho que você está dando mais carinho por esse carro do que pra mim. Daqui a pouco você vai me trocar por esse carro. Jamais vou trocar você por esse carro, sabe por quê? Porque você é o amor da minha vida, mano. Você é minha princesa, Laurinha. Você é minha joia rara, entendeu? Só que você tem que entender uma coisa, meu amor. Eu comprei esse carrão pelo aplicativo Repasse. E eu paguei 20% abaixo da tabela FIP. Meu amor, foi muito desconto. Foi muito desconto, entendeu? Então, jamais eu pensei que eu ia comprar um carrão desse aqui, muito barato, entendeu? Com 20% abaixo da tabela FIP. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo, pra quem quiser realizar o sonho, entendeu? De ter um carrão, de encontrar carro com 15%, 20%, 30% abaixo da tabela FIP. Eu vou deixar aqui embaixo o link do aplicativo Repasse, pra você estar baixando, entendeu? E realizando o seu sonho também. E, meu amor, eu vou te falar, viu? É um sonho. É um sonho, você sabe disso, entendeu? E tem que dar valor, né, mano? Tem que lavar, tem que encerar. Mas, meu amor, pra você é maior que tudo isso, viu? Agora, eu vou mostrar um pouquinho pra você como que eu consigo encontrar carro até 30% abaixo da tabela FIP. Nesse aplicativo. Vamos lá? Olha só, gente. É tão simples mexer no aplicativo que até nós, mulheres, vamos conseguir achar as ofertas também. Olha só que interessante. Carro aqui, ó. Uma moto de 15% abaixo da tabela FIP. 25% de baixo aqui, gente. Ó, 21% esse daqui. 15%. 16% abaixo da tabela FIP. É muito simples, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos supor que eu me interessei por esse carro aqui, ó. Olha que carrão, gente. Ele de R$44 mil, ele foi pra R$32 mil. Olha só o descontão, gente. Aqui você consegue ver as fotos do carro, ó. Todos os detalhes que o anunciante colocou. E é simples. Aqui você vê toda a descrição do carro. O cara vai colocar aqui que ele tem ar-condicionado, ar-quente, bancos de couro, chave reserva, tá vendo? Ele coloca todas as descrições do carro. Aqui tá o nome do cara, a cidade do que a pessoa mora. E aqui, gente, muito genial. Ele tem um chat muito parecido com o do WhatsApp, gente. E olha só, gente, que legal. Você pode mandar áudio e foto. O Reginaldo já tinha mandado áudio, gente. Olha só, porque a gente queria ver, ó, sobre o carro, ó. Oi, meu querido, tudo bom? Eu tô interessado no carro. Queria saber se você já vendeu. Tá vendo, gente? O Reginaldo mandou um áudio. Você pode mandar foto. Você pode perguntar as coisas, tá vendo? Vocês viram aí, meus amores, como é fácil você encontrar um carro barato através do aplicativo Repasse. E além de você comprar o carro, você também pode vender o seu carro também, gente. Só que com aquela regrinha de você vender a 15% abaixo da tabela FIP. Olha isso aqui, meus amores, que eu achei um de 32% abaixo da tabela FIP, gente. Ó, de 38 mil, ele foi pra 26 mil, gente. Olha só que descontão, hein? E agora, meus amores, o aplicativo tem uma novidade. Você não precisa mais colocar o seu CPF para se cadastrar. Então é muito mais fácil de você se cadastrar no aplicativo, tá bom, gente? O link pra você baixar o aplicativo tá aqui na descrição do vídeo. Clica no link e você vai direto baixar o seu aplicativo, tá bom? Agora vamos lá comprar o presente dessa princesa aqui, né, filha? Vamos comprar o seu presente? Bora? Vamos, vamos, amor. Vamos. Então vamos comprar o presente da Laurinha. Bora! Bom, meus amores, acabamos de chegar aqui na van e vamos ver, né? A gente foi numa van lá e não tinha o carrinho, né, amor? Não tinha, gente. Vamos ver se aqui nessa van tem. Vamos ver agora se a gente consegue encontrar nessa outra van aqui. Olha que linda, gente. Olha que linda, né? Vamos lá, bora. Olha só, gente. Tem vários modelos, ó. Várias cores diferentes. Gente, eu amei esse daqui, ó. Só que esse aqui é mais tipo uma toquinha mesmo, né? E esse aqui, olha que grandão. Só que eu acho que essa daqui tem que ter muito mais firmeza, né? Pra ela ficar sentada aqui sem apoio nenhum, né? E aí eu tinha gostado muito desse daqui, gente, ó. Só que eu tinha visto numa outra van desse daqui feminino. Aqui só tem o masculino, sabe? A gente não tá achando mais o feminino. Parece que acabou. Ó, ele tá até no preço bom, ó. 399, só que aqui só tem o masculino. E a gente tá procurando o feminino dele e não tá mais achando. E achamos qual que a gente vai comprar. Olha a felicidade dela, gente. Você gostou, amor? Você gostou, amor? Você gostou? Gente, olha isso. Olha, meus amores, ela gostou desse. A única coisa que falta aqui ainda é colocar o apoio aqui, ó. Que a gente vai colocar ainda. Mas olha a felicidade dela. Você gostou, filha? Você gostou, amor? Olha, gente. Vai estar, ó, lascado, né? Ela vai apertar essa buzina o dia inteiro, hein? Oh, meu Deus. É esse que você gostou. Oh, meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu estou super indecisa, gente Eu não sei qual que a gente leva Tem muitos aqui, ó Deixem aí nos comentários se vocês preferiam Um desse grandão Só que feminino, claro Ou aquele pequenininho que é um pouquinho menor É mais compacto, né? Ela adorou, gente Só que também ela não subiu daquele ali, né? Não sabe se ele ia gostar Aí tem esse aqui também, ó Aí não sabemos, né, filha? Olha lá Fala, pessoal, quem está fazendo dez meses hoje? Hã? Já escolhemos, meus amores Vai ser esse mesmo, olha só Ninguém tira ela de lá mais, ó Ninguém me tira daqui mais não, mãe Ninguém me tira Leva, bora? Levar seu carrinho? Vamos? É hora do almoço Eu já preparei o almoço rapidinho Já que me ajudou, né? Porque às vezes eu tinha que ficar com a caloria no colo E aí ela me ajudou a fazer o almoço E o prato de hoje, gente Foi um escondidinho de frango Porque essa receita é uma receita típica aqui do canal Eu não mostrei o fazendo porque vocês já sabem como que faz Já mostrei, acho que umas duas ou três vezes aí no canal Como que faz o escondidinho de frango Então eles não poderiam vir aqui em casa E não experimentar o meu escondidinho, né, gente? Vou mostrar pra vocês como que ficou Olha só, gente Que delícia que ficou esse escondidinho de frango O cara dele tá ótimo E aqui tá o arrozinho branco E um suco com um pouquinho de coca Então, né, meus amores? Vamos começar, né? Porque a gente merece, olha isso Agora, de manhã, é o primeiro dia, né? Mas a Reginald disse que vai todos os dias Levar a loirinha pra passear de manhã Ela tá toda feliz, gente Tá toda se achando o carrinho dela Vamos esperar essa gatinha passar por aqui Gatinha, me empresta seu veículo Nossa, que gostoso O sorriso deu Que gostoso de passear, filha E ela gosta Vá passear com seu pai, vá Vá passear com seu pai, ó Vá passear com seu pai, ó Vá passear com seu pai, ó Quase, ó Se inscreva no canal.